E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação das lives pra hoje, sexta-feira dia 10. Logo em seguida eu vou falar também alguns shows confirmados pra sexta-feira, shows com o público. Se tem mais rolações, confira agora as lives de hoje. E no Youtube às 17h, uma super live, a live da Rolê Oeste FM, com atrações musicais, com o Baião de Dois e também a cantora Mab. Às 17h no Youtube, o link vai ficar aqui na descrição. E a partir das 20h no Youtube, vai rolar uma super live Teatro Bradesco, você não pode perder com a Loki. A partir das 20h, vou deixar o link aí na descrição. Lembrando também galera, que vai rolar uma super live sexta-feira, vamos curtir o Ed Juni Oliveira. E a Leilanda, a partir das 20h, uma super live, você também não pode perder, vou deixar o link na descrição. Confira agora a agenda de shows, shows presenciais, lembrando não é live, é show com o público, vamos conferir. E hoje tem show, show da cantora Japinha Conde, na cidade de Águas Lindas, no Goiás, com a Japinha Conde. E hoje também tem um super show em Petrolina, no Pernambuco, cadê a galera de Petrolina? Comenta aí, e vai curtir hoje esse super show com o Tarsísio do Acordeão e também Mirela e também o Lenon. Um super show bar em bar, a galera não vai perder. E também a galera vai curtir hoje a galera de São Paulo, hoje tem show da Maiara e Maraíça. Galera de São Paulo, todo mundo aí ligado, hoje tem um super show com a Maiara e Maraíça. E homenagem também à eterna Marília Mendonça. Lembrando também que hoje tem um super show também do Embaixador, Gustavo Lima, em Ribeirão Preto. Cadê a galera de Ribeirão? Comenta aí, vai curtir hoje o Embaixador. E hoje também tem um super show da cidade de Salgueiro, no Pernambuco. Um super show com o Natanzinho e também a Priscila Senna. E também Felipa Mourinho e muito mais. Cadê a galera que vai sentir essa vibe. Um super show em Salgueiro. Então lembrando também que hoje também tem um super show também com o Macio Sensação e também a Tati Guel. E muito mais, 27 anos de Bacabeira. Cadê a galera de Bacabeira? Comenta aí e vai hoje para esse super show. E também, hoje tem também pela primeira vez no Mato Grosso, o Fenômeno João Gomes e também Alexandre Rodrigues, da de Barra do Garças. O Fenômeno João Gomes pela primeira vez no Mato Grosso. Cadê a galera que vai curtir hoje esse super show? Comenta aí. João Gomes em Barra dos Garças. Então esses caras são as principais lives de hoje. Falei primeiras lives que vai rolar hoje. Sexta-feira dia 10. E em seguida falei também alguns shows presenciais. Confira aí se vai estar na sua cidade. Deixe aí seus comentários. Então é isso que galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like para fortalecer. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho